Stephen King adicionou quase inumeráveis capítulos ao seu legado nas últimas décadas. Mas ainda acredito firmemente que nenhum de seus novos trabalhos pode se comparar aos clássicos que o definiram, como Iluminado. Tendo definido o gênero de terror em sua época, o romance conta a história de um zelador e sua família presos em um hotel assombrado, lentamente enlouquecidos por seus habitantes paranormais. O gênero de terror é aquele cuja evolução pode ser bastante fascinante de rastrear. A maioria de seus autores seguindo tendência, até que alguém apareça para definir uma nova. Stephen King, um nome que tenho certeza que a maioria de vocês já conhece, é o tipo de autor que estabeleceu novas tendências em sua época. E acho que poucas de suas obras tiveram um impacto literário comparável ao Iluminado. A maioria das pessoas está familiarizada com a história, cortesia da excelente adaptação de Stanley Kubrick com o mesmo nome, mas, como é frequentemente o caso, apenas um livro pode ser transposto para a tela de prata. O filme é uma fera por si só, e acredito que deveria ser considerado diferente do livro. Em outras palavras, se você acha que ter visto o filme é suficiente para fingir que ler o livro, recomendo que reconsidere. Para quem está apenas descobrindo este clássico best-seller dos anos 70 pela primeira vez, ou precisa de um curso de atualização, segue a história de Jack Torrance, autor e zelador de hotel sazonal. Sua esposa Wendy e seu filho de 5 anos. Velho filho Danny. Jack recebe uma oferta de trabalho para manter o overlock hotel durante o período de inverno, isolado da sociedade, vendo isso como a chance perfeita de ganhar um bom dinheiro, passar algum tempo de qualidade com sua família e progredir em sua escrita. Jack aproveita a oportunidade sem fazer muitas perguntas. À sua chegada, os interiores luxuosos e reconfortantes do overlock parecem bastante convidativos, mas sem o conhecimento da família Torrance. Eles também escondem algo sinistro e mortal. Finalmente, há um último elemento para o qual gostaria de chamar sua atenção. Que acredito ter contribuído fortemente para que o Iluminado tenha ganhado sua designação como um clássico. Ele incita você a antecipar o imprevisível, e quebra suas expectativas todas as vezes. Eu constantemente me via tentando prever o que poderia estar na próxima esquina, e esse envolvimento ativo com a trama me manteve altamente focado. Especialmente quando King começou a aumentar o ritmo. O Iluminado de Stephen King ganhou legitimamente seu lugar entre o panteão dos maiores romances de terror de todos os tempos, tendo ajudado a moldar o gênero com sua exposição lenta sobre insanidade, e na época, uma visão única da tradicional história de fantasmas. Se você assistiu ao filme e está curioso sobre o livro, ou está procurando um verdadeiro clássico de terror, entregue na forma de um profundo estudo de personagem que gira em torno da família e da loucura. Recomendo fortemente este livro para você.